Bom, aqui tem o Rodrigo Augusto, assim como a Alessandra Damasceno E eu quero te falar mais, a marca Dr. Apple não é só aqui de Ribeirão Ela é de Anápolis, é isso, Rodrigo? A nossa empresa matriz é em Anápolis, Goiás Nós estamos escondindo já no Brasil inteiro, graças a Deus Bom, você já viu que Deus gostou, né? Tanto que o negócio tá pegando firme aqui Gente, vem pra cá, Dr. Apple, vou colocar o endereço, o contato É uma galera que tá à disposição e tá num lugar ótimo Que é aqui na Fiusa, pertinho quase da Avenida Independência Vem pra cá, né, Victor? Ah! Dr. Apple, vem pra cá O que você tem aqui na Dr. Apple, Victor? Um iPad O que você colocou no seu iPad que é muito legal? Uma capinha Uma capa de proteção? É Isso é bom pra você? É Como é que chama mesmo aqui? Dr. Apple Ah! Ah! Tchau.